O que é o rebatismo? 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 O rebatismo? O que é o rebatismo? O rebatismo? O rebatismo deve ser afastado das nossas estantes, das nossas coleções de livros que comumente estamos lendo. Devemos prestar atenção a este alerta aqui para todos nós. A outra pergunta diz assim, a quarta, que armadilhas do espiritualismo moderno podem me colocar em perigo? Então, aqui vem falando sobre a teosofia. A teosofia é uma doutrina do século XIX, que surgiu ali no século XIX e tem afastado muitas pessoas do caminho da salvação. Aqui está falando que na página 54 e 55 tem um excelente comentário. Vamos ver? Diz assim, outros são desencaminhados pelos ensinamentos da ciência cristã e do misticismo da teosofia de outras religiões orientais. Então, é um alerta para cada um de nós. Aqui está falando também nas sessões secretas, as obscuridades e maravilhas de feiticeiros atuais. Então, existem os feiticeiros atuais, não só são aqueles que mexem diretamente com coisas ilícitas, que Deus não se agrada, mas existem os feiticeiros atuais com sessões secretas e até mesmo dentro das igrejas que se denominam cristãs. Seus agentes ainda afirmam curar doenças, atribuem o próprio poder à eletricidade, magnetismo e também aos remédios de simpatia. Nós devemos estar em alerta para que não venhamos nos enganar com essas falsas teorias. Aqui, na outra pergunta, na quinta pergunta, diz assim, foi a pergunta que eu achei mais interessante para que possamos fechar esse resumo com um pensamento bem interessante. Diz assim, como Deus, às vezes, usa formas inesperadas para libertar o seu povo. O que aconteceu com Paulo quando ele estava sendo ali acusado diante de uma multidão ali no teatro, né? Ele teve que ficar, a certo ponto, preso em um ambiente, né? Ele foi contido pelos seus amigos para não comparecer na presença dos seus inimigos. E o escrivão da cidade tomou a frente daquela multidão e começou a falar em voz alta, Senhores, cuidado para que vocês não sejam acusados de sedição. Esses homens nada fizeram demais. Então, vocês tenham cuidado, porque acusar uma pessoa inocentemente também gera problemas para nós, né? Então, eles foram ali alertados por este homem, o escrivão que se levantou, talvez uma pessoa que Paulo não esperava, né? Que levantasse em sua defesa. Então, existe um hino que diz assim, Deus usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. Deus pode usar uma pessoa poderosa, de status alto na sociedade, pode usar uma pessoa humilde, pode usar todos aqueles que, né, for da sua vontade. Todos aqueles que ele vê que realmente vai fazer acalmar a tempestade. Às vezes, uma pessoa simples tem o poder de levantar e acalmar uma tempestade. E, às vezes, uma pessoa de alta posição precisa se levantar, né, em certas circunstâncias para conter, né, ou livrar, conter uma certa aglomeração, uma multidão ali que está furiosa e também para livrar o povo de Deus. Então, a lição que vem falando como tema, libertação das trevas, vem nos ensinando grandes lições. E as trevas que envolvem o mundo hoje, irmãos e irmãs que nos ouvem, é o pecado, né, é as falsas teorias, são trevas espirituais. Que o Senhor possa nos ensinar a caminhar em caminhos de luz e não de trevas. Que possamos ser condutos de verdade. E que possamos, a cada vez mais, amar ao nosso Deus e a sua palavra que se revela a nós cada dia. Amém? Um grande abraço para você. Foi muito bom participar desses programas de estudo, de lições. E que Deus nos abençoe e toque os nossos corações. Amém.